Eu postei no Twitter, se o Vasco perder hoje só de 3 a 0, nós já estamos no momento. É vitória. Gol! Gol, Vasco! Neumático! Ai, o Vasco fez um gol com 3 minutos, o Vasco vai levar a virada com 5, vocês querem passar com ele? Não, e o Léo Matos marcando o gol aí, que é bom. Ô, o golaço, velho! Foi mesmo. Olha lá. Assistência do Marlon. Olha lá. Ó, tá conquistando milagre, viu? O Léo Matos marcar o gol aí. Não, sabe o que é a questão? O Vasco fez o gol cedo demais. Agora vai tudo recuar e vai chamar o Grêmio pra cima. E aí, ó. Ô, minha Nossa Senhora! Véi, isso é sério, véi. Olha a desgraça do Quintero, véi! Ah, vai tomar no cu, olha esse time, véi! Olha o gol que eles levam! O Tchack ficou parado, mas foi devagarinho. Olha o gol que eles levam, vai tomar no cu, porra! Olha o gol que esse time de idiota leva, véi! Só tem idiota nesse time, véi! Olha isso! Ô, pelo amor de Deus, véi! Que zaga é essa do Vasco? Vai tomar no cu! Vai se fuder um trem desse! Mas então, quanto tempo o Vasco levar a virada? 20 minutos. Ó, ó! Ó lá, cadê a zaga, véi? Olha, já era! Já era, véi! Ô, inacreditável esse time, véi! Esse time é inacreditável, véi! Dá desgosto de ver esses caras jogarem, porque se faz o gol, a gente já sabe que eles vão levar a virada! Que time nojento, véi! Meu Deus, véi! Que time nojento, véi! Que dia que esses caras vão subir, véi! Ó, ó, esse time vai levar uma goleada hoje, véi! Eles vão levar uma goleada, ó lá! Olha! Tá todo mundo olhando os caras jogarem! Tá tudo olhando, ó! Puta que pariu! Meu Deus! Que zaga nojenta, véi! Puta que pariu! Olha isso! Olha isso! Os caras entram sozinhos e fazem o que querem! Meu Deus do céu! Olha essa zaga! Olha essa zaga! Os caras entram e fazem o que eles querem dentro da área! E incomodando a saída do gol! Aí a passagem, abertura, pergunto a vento! A mão, o salão na área! Aquele choro! Ah! Ô, pelo amor de Deus, véi! Ô, inacreditável uma coisa dessas! O batalha ruim ainda tem azar, também é foda! Meu Deus! Olha a defesa que o cara faz, véi! Qualquer goleiro contra o Vasco, vira o Courtois, vira um Alisson, vira um Neuer! Deus me livre, véi! Dá agonia ver esse time jogar, porque é tudo ruim, não tem um bom! Não tem um que salva! Que você pode falar, não, esse aqui, tirando os da base! Sozinho dá conta, não! Toca, Raniel! Se o Nenê fizesse gol daí, eu nunca mais falo mal dele! Pelo amor de Deus, véi! Por que que o Vasco é tão azarado, véi? Meu Deus do céu! Olha essa zaga! Puta que pariu, véi! Meu Deus do céu! Puta que pariu, véi! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que timim! O Vasco não ganha uma bola, gente! Como que pode? O Vasco não ganha uma bola! Nem no ataque, nem na defesa, nem no meio-campo! Não ganha uma! Como que um time vai ganhar um jogo assim? Ah, Alex Teixeira, pelo amor de Deus, véi! O cara passando sozinho aqui, véi! Pelo amor de Deus, véi! O que que acontece, véi? Com esses goleiros que jogam contra o Vasco! Pelo amor de Deus! Se alguém conseguir me explicar isso, véi! Por que? Olha! Eu queria saber de onde que ele tirou de pôr Juninho no jogo! Sabia? Por que que ele pôs o Juninho? Ele tirou o Léo Márcio pra pôr o Palácio e pôr o Figueiredo de lateral? Tudo isso pra não tirar o neném de campo! Minha nossa senhora! Chegou bem o técnico! Mas já não empata essa porra mais não! Antes de pôr o cara alto lá no time, toda hora era cruzando bola na área! Põe o cara, não joga uma bola na área, gente! Eu não entendo isso! Eu não entendo isso! Pra que que põe, então? Pra enfeitar o campo? Vai tomar no cu, véi! Vai se fuder! Puta que pariu! Desde que botou o homem, não cruzou uma bola na área! Pra que ter esse homem lá, então? Vai se fuder! Vai tomar no cu! Que vergonha desse time, véi! Que vergonha desse time! Puta que pariu! Eu já falei, é ganhar os jogos em casa! Porque fora não vai ganhar um! Que time nojento! Que nojo desse time! É chutar e acabar! Olha lá! Que time nojento, véi! Eu teria vergonha de ser esses caras! Quando o Vasco faz gol no começo do jogo, a gente só fica esperando a virada! Porque esse time é incapaz de segurar o placar! Não tem um jogador que preste nesse time! E olha como é que foi o gol! Puta que pariu! Que nojo, véi! Que time nojento! Que time nojento! Esse time do Vasco é a definição de nojo! É a definição de nojo! É a definição de nojo! Obrigado.